É mais que o desejo, o resto é essencial, na sua verdade, a minha vida, Senhor Deus, Senhor Deus, se eu venho, sede, minha mão seja por mim, para se ar. Senhor Deus, se eu venho, sede, minha mão seja por mim, para se ar. Senhor Deus, se eu venho, sede, minha mão seja por mim, para sustentar a minha vida, Senhor Deus, eu venho, sede, minha mão seja por mim, com o exato espaço, quando o esforço ao Deus é. Eu venho, sede, minha mão seja por mim, 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 mas eu venho, sede, minha mão seja por mim, Amém. Criado o universo Todo o meu ser Vem no meu coração Tu és minha canção Vem sempre Minha voz Vem sempre Minha voz Pra onde eu virei, pra onde eu virei, já estás em todo lugar. Pra onde eu virei, pra onde eu virei, já estás em todo lugar. Aleluia, aleluia. 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 Então o curso vai ter o certificado, a irmã tem formação superior e ela nos procurou para ministrar esse curso aqui na igreja. Mas a ministrou em outra igreja, então eu queria contar com o apoio da igreja nesse sentido de oração, também convidando pessoas e no dia do curso, se tiver duas ou uma pessoa, não sei, a gente vai colher a assinatura, o telefone, os dados das pessoas que irão fazer o curso para a gente trabalhar com essas pessoas. E auxiliar a irmã que estará ministrando aqui no dia. E é óbvio que isso vai ser um ponto a pé inicial, pois nós estamos buscando o Senhor, estratégia, além dos Live Group, para a gente trabalhar com pessoas que ainda não conhecem a palavra, através da ação social, os projetos sociais. Está certo? Então, se vocês depois tiveram alguma dúvida, alguma pergunta, se a gente puder responder, então a gente vai estar fazendo isso para o homem e a glória do homem daquele que vive e reina para todos vocês. Nós estamos muito felizes, nossos pastores aí, pastores Selva, pastores Elvin, é sempre, como diz a palavra, passe a Macedônia e ajude-nos. E eles sentem passados a Macedônia e virem nos ajudar. Então, ao som desse louvor maravilhoso, nós vamos servir ao Senhor, nossos dias, nossas ofertas, para um bom andamento da obra do Senhor. Amém? Querido Deus, eu abençoo cada irmão e cada irmã, que estarão, meu Deus, depositando na casa do tesouro a sua oferta, o seu dízimo, a sua semente. Que o Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando com todas as suas bênçãos. Abençoa também aqueles e aquelas que, porventura, não terão condições, meu Deus, de estar fazendo isso nesta noite. Eu apresento os demais irmãos, que não puderem estar aqui conosco nesta noite, meu Pai, mas que também sejam alcançados pela Tua infinita misericórdia. Pai do poder, que o Senhor usa, meu Deus, o meu Pai, com toda sorte, que pensam os irmãos, a igreja, Pai, que aqueles que amam a Tua obra, o Senhor, por séculos, a luz recicluiu em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Meu Deus, abençoa a pastora Selva, que estará ministrando a honrar com Deus, com a presença da Tua filha, meu Deus, que o Senhor usa, como sempre tem ousado, cada dia mais, meu Deus, para separar a presença para nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 capítulo 12, no verso 2, Romanos. Vocês estão felizes? Amém! Eu também estou muito feliz, né, porque o Senhor tem cuidado de nós, né, tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, né, diz a palavra assim que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Verdade! Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos andando na rua, nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas o Senhor dá ordem a um exército de anjos para nos guardar, para nos livrar, né, e por isso nós estamos muito felizes, muito gratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós nas minhas coisas, né? Então eu quero ler aqui em Romanos capítulo 12, no verso 1, para a meditação da igreja, para a nossa meditação. Rolo-nos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela reprovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse texto, eu amo essa palavra, porque quando uma mulher samaritana teve um encontro com Jesus, aquela mulher teve uma transformação de mentalidade. Aquela mulher, uma mulher que tinha cinco maridos, né? E ali quando Jesus ministrou as boas novas para ela, ela creu e diz a Bíblia que aquela mulher saiu correndo, largou o cântaro e foi anunciar as boas novas. Por quê? Porque ela teve uma transformação de mentalidade, ela não quis mais aquela vida que ela antorana tinha e ela foi anunciar as boas novas, ela foi anunciar Jesus, ela foi anunciar aquele que tem a água da vida. É muito lindo quando nós temos esse entendimento da palavra, quando a gente tem esse entendimento da palavra, quando nós recebemos a palavra, quando a palavra entra dentro de nós, ela faz o quê? Aquilo que eu fazia outra hora, nunca mais eu vou fazer. Por quê? Porque a palavra, ela limpa, a palavra ela pura, a palavra ela traz vida, a palavra ela traz algo sobrenatural dentro de nós. Aí não precisa de nós, não precisa de nós, não precisa de nós, não precisa de nós fazer muita coisa, é só nós cremos naquilo que está escrito na palavra. Aleluia! Eu amo, eu amo, João 3,16, né? Quando Nicodemus foi ali um homem encontrar com Jesus para saber o que estava acontecendo. Um homem simples, um homem simples, mas que ministrava a palavra. E diz a Bíblia que ele teve aquele encontro maravilhoso e ele teve o quê? Uma transformação de mentalidade. Ele não queria mais ser quem ele é, ele quis ser diferente. E com nós também é a mesma coisa, quando verdadeiramente nós temos a transformação, nós temos uma mudança de mentalidade dentro da palavra, o que que acontece? Nós não vamos mais ficar cocheando em dois pensamentos, nós vamos alinhar com os céus, alinhar com aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nós fazemos planos, o plano o homem faz, mas o propósito vem do céu. Todos nós que estamos aqui nessa noite fazemos plano, mas a resposta vem do céu e coisa linda é entender que o propósito vem do céu. Às vezes nós fazemos um plano tão maravilhoso e parece que o nosso plano fica frustrado. Por quê? Porque nós queremos que o nosso plano está certo, mas o nosso plano, diante do propósito de Deus, é muito bom. Então, essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite, que nós possamos buscar todos os céus da nossa vida, uma transformação de mentalidade. Nunca, nunca, nunca se ouve falar tanto sobre transformação da mente, educação emocional, nunca falou tanto, né? Antes a pessoa falava só do espiritual, só do espiritual, esquecia que nós precisamos de mudar a mentalidade, buscar a mentalidade dos céus Para que nós compreendemos a palavra de Deus e para que nós tenhamos o discernimento e o conhecimento dos céus. Amém? Que Deus possa nos continuar abençoando e que nós verdadeiramente, que olha, Paulo, lá no livro de Efésios, fala que Paulo, ele fala assim, olha, Se eu, Paulo, se eu, Paulo, fosse escrever as cartas ou fazer algo para o homem, eu não seria apóstolo. Então, o que eu vejo nessa palavra? Nós estamos aqui com poucas pessoas, né, pastor? Mas aqui tem um exército de anjos conosco. Não creio em Deus. Aqui está a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está conosco. Sabe, às vezes a gente fica assim, ah, tu não podia ter vindo ficando, mas nós estamos aqui. Nós somos privilegiados de estarmos aqui na casa do Pai. E Ele está aqui nessa noite. E Ele não vai nos despedir com as nossas mãos vazias. Creia que o sobrenatural já aconteceu no mundo espiritual. Amém? Deus abençoe o pastor Elen, né? Aplausos 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 Aleluia, Deus Boa noite, irmãos Aplausos 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 Glória a Deus Aleluia, Deus Aleluia Aplausos 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 Aleluia, Jesus Tudo bem com você, Deus amém? Glória a Deus Aleluia Aplausos 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 É a segunda mudança de novo, a segunda quadra de Deus. Eu acho que vale a pena, eu vou ler só um reciclo, mas acho que eu vou ler mais um reciclo para a passão do mundo. A parte do reciclo, vamos, Senhor. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir aos homens, mas a Deus já são os manifestos. Espero que também nas nossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos a ocasião de nos gloriais por vossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, há ninguém conhecendo o segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não nos conheçamos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e desde que tudo se fez, morreu. Mas, todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, não imutando homens as suas transgressões, e nos engaregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como de Deus, por nós, que vos exorbramos, orgamos-nos, pois, por Cristo, porque vos reconciliam com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que eu possamos ter justiça de Deus. Amém? Dois versículos que repeti. Versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas velhas passaram, e as coisas que nos fez no mundo. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que o Ele fosse o Espírito, justiça de Deus. Hoje nós estávamos conversando com o Salão, e aí eu fiz uma pergunta para quem disse, e o que é a nova criatura? A nova criatura é aceitar Jesus. Está bom? Isso mesmo. E o que é criatura? Criatura vem do mesmo que há. Se foi criado, pode, existe. Amém? Se não foi criado, não? Existe. Se você foi feito nova criatura, pelo que Cristo fez na cruz, substituindo-nos, substituindo-nos. Amém, irmãos? Cristo nos substituiu na cruz. Aquele que não tinha pecado, nem o rei, são o perfeito. A Bíblia chama a Ele da coroa da graça de Deus. Cristo é conhecido como arquiteta de ação. A Bíblia diz que Ele desvistiu-se de sua glória, ou seja, desvistiu-se do seu esplendor, da sua majestade, aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, e se tornou pecado em nosso lugar na cruz. Para que mesmo nós fôssemos feitos na justiça de Deus. Então, até Cristo, todos nós éramos criaturas de Deus. O que a Bíblia dizia que todos estavam por parte do pecado, todos pegavam e todos foram destituídos da glória de Deus. No planeta inteiro não havia um que merecesse ser chamado filho de Deus. Até Cristo, desde de Adão, até João Batista, o maior de todos considerado aos profetas, mas nem não havia ser chamado filho de Deus ou justiça de Deus. Todos ainda esperavam a gloriosa reversão. milagre mais extraordinário que esse universo já viu, mais do que a criação. Eu ouço dizer que o que Cristo fez na cruz é maior do que a criação do planeta, do universo, de todo o pósforo, do planeta Terra, de todos os animais, de todo o pósforo. É, o que Cristo fez na cruz que o apóstolo Paulo chama de um grande mistério. Muitas vezes a gente ouve isso assim nunca de uma forma sem fazer perguntas e sem raciocinar, mas o que Jesus fez na cruz foi nos dar o direito de ser sermos de sermos feito nova criatura. O que é essa nova criatura? A palavra é clara, mas pelo fato de a gente ler isso e virar um cargão de hoje riqueza, nós precisamos analisar que ser nova criatura é ser uma nova espécie. E o que é ser uma nova espécie? Era algo que não existia no mundo da terra. O nosso não existia. É algo nem de fora. Aleluia! Não existe essa, né? Aleluia! Né? Então, desde Adão até que logo, nem de fora dito de ser amado filho de Deus pelas práticas de boas obras, pelo esforço de caridade, por ter uma consciência limpa, nenhum homem adianta. Mas agora, pelo que Cristo fez, pelo sacrifício substitutivo, nós recebemos a oportunidade de sermos reconciliados pelo nosso Criador. Não mais agora como Criador e Criador, mas como Filhos a Pai. E esse milagre trouxe a nós o que nós muitas vezes desprezamos, que é vender a vida abundante, a vida nova. Porque se você é nova, se você é nova, se isso tudo se fez novo, nós recebemos agora a vida nova. a vida nova vai ser agora. Agora, deixa eu te falar um pouco. Sabe o que acontece? Existe uma mentira que ela tem que proliferar há muito século. Mentira essa. Você precisa, mesmo crente, você precisa ainda fazer a vida morrer a mais para ter esse direito. Sabe o que acontece? Nenhum esforço que eu e você possam vir a fazer nos dará algum direito com a aleluia que Deus pode fazer. É verdade. Porque o passo inicial foi feito e toda a obra é feita. A contribuição que nós deveríamos dar nesse processo é um só. é crer. É ter na fé só crer e aplicar essa verdade. Mas, muitos de nós temos um convívio muito pequeno, muito aquele daquela missão do mundo. porque, olha irmãos, a cruz do dia que Jesus morreu, toda a criação foi reconstruída ao Pai. Agora, o que acontece? É que as verdades mais absolutas do Evangelho não são visíveis. elas não são visíveis. Elas são invisíveis. Que nós alcançamos pela fé ou exercendo a nova natureza. O que é essa fé completa, plena? É quando nós, em Espírito, exercemos a nova natureza. porque se eu nasci de novo, se Deus me fez nova criatura, era algo que não existia, e pela fé, quando eu criei o sacrifício perfeito de Jesus, Ele me fez nova criatura, e você leu comigo, ou acompanhou, você ouviu que Deus não imputou os nossos pecados, Ele não considerou as nossas faltas, as nossas culpas, as nossas mazelas, Deus não olhou para isso, porque Deus estava olhando para o sacrifício perfeito do Seu Filho, e você e eu, nós fomos feito nova criação, e se você tem dúvida de como você é, o que é essa nova criação, é simples, é só olhar para Jesus, o que é o que é o modelo perfeito do qual nós devemos ser, porque Ele teve a glória, a Bíblia diz que ninguém desceu do céu, você não vai ter do lado, ninguém desceu do céu, senão aquele do lado, desceu do céu, Ele é o modelo perfeito, aí você fala mas Jesus é Deus, Jesus é homem, 100% homem, 100% Deus, a sua natureza, por que que eu amo esse assunto, porque foi o assunto que me libertou, que quebrou todos os opiniões da religiosidade, porque Ele fez entender que muito mais do que Ele deu um conjunto de réguas, é saber que Deus me ama ao ponto de entregar seu filho para que eu pudesse resgatar a vida, você considera nova criatura, Hebreus 11, Hebreus 11, nova criatura, pode ser aplicada em todos os aspectos da nossa vida, está bom, amém? Quando você for tentado pelo mercado Qual a resposta que você vai dar? Isso não me atinge Não me agrada Não me seduva, não me atrai Porque não é compatível Já viu aquela pessoa que precisa receber um rim Mas não macha Compatível, o que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa? Hã? Mole Porque não acha o óbvio que é compatível com o organismo dele Amém? Quando acha o óbvio que é compatível Perfeito A pessoa vive uma vida longa, maravilhosa Pois após o óbvio que é corretiloso Que muitos perecem por não servir o corpo Porque eles não entendem o que eles são E quando você pega o óbvio que não é compatível E conecta o corpo Se não tiver o mesmo DNA Aquele óbvio Morre E o óbvio que morre no meio do corpo de Cristo Se nós não temos a mesma sequência genética O mesmo DNA Quando é conectado ao corpo de Cristo que é a igreja Perce Morre É isso que eu posso falar o que dizem lá Então, essa nova criatura Nós podemos dizer Que Ou podemos traduzir Um ponto que é claro Aquele que está em Cristo Ou aquele que Nasceu de novo Pode ser considerado uma nova criatura Mas também nós podemos traduzir Que Que as coisas verem passadas Estão de novo Você pode se considerar A mesma imagem de Cristo A mesma natureza de Cristo Às vezes eu ensino Eu falo para as pessoas Se Jesus tivesse aquilo Faria isso E cometeria isso E beberia isso E falaria isso E responderia isso Dessa forma Não Se Jesus tivesse aquilo Faria isso Pois nós somos o que então Você é o que então Se nós recebemos A natureza dele Se você é nova criatura Se você nasceu em novo Se o Espírito Deu a vida em consciência Se você recebou Amém Qual a resposta Que nós temos dado Quando somos confrontados Com o pecado No mundo É um resultado De apatia Ou de vésse Submissão Do pecado E a mais Porque Quando Jesus Disse aquilo Na fundação da igreja E uma das promessas De Cristo As portas do inferno Não Revalescerão Contra Aquele Você é o que Nós somos o que É 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 o que Então nós Amém 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 Louva Louva Meração Essa noite Está cheia aqui Todo mundo do céu De fora Após o Paulo diz que nós estamos aqui Mas não, somos aqui Então, lembre-se do capítulo 11 Agora a gente é a hora da fé Nós podemos ler o versículo Versículo 3 Diz assim Pela fé entendemos que os muitos Sejam obrigados pela palavra de Deus De modo que o invisível Não foi feito Daquilo que se fez Nós podemos traduzir isso? Podemos Como? As coisas que são visíveis Que nós podemos pegar Foi feito de modo Da forma invisível As coisas invisíveis É que Deus morre de as coisas Visíveis Então o que é mais gravidade? O que é visível Que pode perecer Ou aquilo que é invisível Que é perda de visível Nós podemos aplicar essa verdade Na nossa vida E viver uma vida melhor Com mais confiança Com mais audaz Com mais ousadia Creio que toda dor De todo esforço De todo sacrifício Já foi feito E de forma excelente Porque o sacrifício de Jesus Não deixou dúvidas nenhuma Ele cumpriu todo O seu cristério Com perfeição Aleluia Aleluia Glória E foi recebido Das mãos com os cristais Como foram Que causas Que é isso? Não me creio E hoje A gente não ouviu É lá Para o reino Agora E mereceu O que foi incrível E acentuou A testa de Deus E a primeira Ele disse Que nós acertamos Como? Ele Aleluia Então se a gente parar Para pensar Bem Não pode haver Na nossa mente No nosso coração Dúbita Tristeza Ansiedade Medos Sabe por quê? É nós que devemos Exercer o erro Nesse mundo Joga Jesus Jesus Diz Que nós somos Luz E Tochas Vivas Aleluia O inferno O inferno Que tem que ter Barro Da nossa existência É Onde chega O crente Onde chega O sal Uma nova criatura O ambiente Tem que ser Transformado Precisa ser Mudado Mas deixa eu falar Isso não pode acontecer Pelo nosso esforço Pensuação Nós falamos Isso aqui Não Isso deve acontecer De uma forma Natural As coisas invisíveis Transformando-as Visíveis É o poder Da presença De Deus Que transforma Os ambientes Que traz Para a realidade Os sonhos Aleluia Nós precisamos Responder O evangelho De forma eficaz E repetida As coisas mais simples Do evangelho Nós precisamos Responder De uma forma Eficaz E deixa eu falar Nessa resposta Não pode haver Variante De dúvidas Vacio Está bom Irmão Não pode Deixa eu falar A expectativa Que Jesus tem Ao anunciar O evangelho Para nós É uma expectativa Emergencial Emergente Sabe alguém Que está morrendo Dando o último suspiro Ele precisa De um socorro Emergencial Você não tem Que chegar lá E beleza Vamos ver Só não Ele está dando O suspiro Porque aqui é oxigênio É resposta rápida É disfibrilador É uma resposta Emergencial Quando você Ouvir a palavra De Deus Quando eu Ouvir a palavra De Deus Quando nós Ouvimos Os comandos Do céu Quando o general Dar uma ordem Do céu Nós precisamos Responder De forma Emergencial Emergente Aleluia Aleluia E deixa eu te falar Vamos acabar Com esse negócio De romantismo Evangelho Filosofia Evangelho Sim Vou te falar O evangelho É radical É radical É radical Não tem Não tem Esse negócio De ninguém Será Deixa eu te falar Aqueles Que triunfarem Glória Foram aqueles Que responderam O evangelho Logo Emergencial Eficaz E de forma Radical Sim Pai Jesus Diz Que é assim O discípulo O que é que ele diz O que é que ele diz Mede a simir Obedeça Aos meus Tomados Porque é isso Que a cruz Quando Jesus diz Nesse Toma a sua cruz Na tradução Tomar a cruz É Obedeça Tem gente que acha Que a cruz É suportar O irmão O marido Suportar O outro Viver Doce Sofrimento Não é isso Que Deus quis dizer Ele quis dizer Nessa Sim A palavra É coerente Com a outra O que é negar Sim Não Viva As suas vontades Porque você está sendo Treinar Em crescer Tem que ser Essa nova criatura Segunda minha espécie Está sendo treinada Para ser bom amigo Segunda minha espécie O que Jesus diz Pé Que esse mês Toma a sua cruz Porque foi isso Que ele fez A cruz Que ele foi obediente E obediente Até Morte De cruz Porque foi isso Que ele fez Obedeceu Até a cruz A cruz Foi o ápice Da obediência Do filho Porque na sua Natura Humana Ele perdeu Que ao subir A cruz Ao ser Cravado No madeiro O pai Lutaria O pecado Todos nós Logo Ele seria Abandonado Tanto o pai Esse era o tempo Do filho Ele disse Bahia É possível Eu estou fazendo Tudo isso Sem precisar Acontecer Contudo Não faça A minha vontade Mas a Sua Obediência E deixa eu te dizer A obediência É uma das expressões É uma das características É um dos antigos Na diretriz De ser uma Criatura Porque em obediência Nós expressamos A natureza De Cristo Amor O que só Obedece Quem? Ama Quem não Quem não Obedece Faça pouco Carmo Despreza Não ama Não dá valor Mas deixa eu falar A obediência Era plena Em todos os aspectos Olha o que Que nos Romanos 2 Versículo 8 Quando eu disse Eu fiquei apavorado Meu Deus Romanos 8 2, 8 Aqui O apóstolo Estão a respeito Dos milhos De Deus Aos homens Comandadores Foi Foi o doutor Mas a indignação E a ira Aos que são Contenciosos Desobedientes A verdade é Obediência É iniquidade Volta lá Desobedientes Desobedientes A E Então está Ligado em todos os aspectos Ou nós Obediência A verdade E desobedientes Ao pecado A fazer Oposição Às trevas Porque é isso Que o nosso criador faz Ele opõe Ele coloca Marcos Em oposição Àquilo que é Contar a palavra De Deus Fazer oposição E Favor A palavra De Deus Acordo A palavra De Deus Mas Olha o que Acontece Se eu sou obediente A palavra De Deus Sou obediente A quem? Hã? Eu estou fazendo Acordo Com as Trevas Porque É impossível Não ser De duas Em todos os aspectos Ou nós somos Nova natureza O espreendedor Da glória Do filho Ou nós somos Trevas Iniquidade Verdade Quando a Bíblia fala A respeito De Satanás A Bíblia diz Que era o que Deu rugido E tal E tal Andava as pedras Obrigada Até Enquilhar a chave Iniquidade E Que É escabeleiro O Iniquidade É O Salmo 15 Não Não Isso É isso Salmo É Salmo 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 Ajuda aí Coloca o Salmo 115 Para Para Isso Não sei se eu estou pensando Olha, meu Deus A esse Versículos É Pode ser o versículo 1 Não a nós, Senhor, o Senhor não a nós Mas o teu nome na glória A tua benignidade, a tua verdade Porque perguntaram as nações Onde está o seu Deus Mas o nosso Deus está nos céus Ele faz tudo que lhe apraza Do que lhe convém Versículo 4 Os ídolos deles são prato e ouro Versículo 4 Os ídolos deles são prato e ouro Olha as mãos dos homens Tem boca, mas não fala Tem olhos, mas não tem Tem ouvido, mas não Narizes, mas não cheira Tem mãos, mas não a pau Tem pés, mas não andam Nem o som sai da sua garganta A eles Se nós vem semelhante A os que fazem assim Quando todos eles confiam Deus fala Nós tornamos semelhante Aquilo a quem nós confiamos Ou aquilo que nós obedecemos Ou aquilo que nós cedemos Então É por isso que é necessário Essa resposta radical De mudança Em dizer sim sim e não não Porque para Deus não existe Ou nós somos Ou nós não somos Essa é a verdade Torna semelhante a eles Então Você é Deus Nós somos Semelhante a eles A quem nós Obedecemos Ou aquilo que nós Adoramos Ou nós damos uma resposta Deve em casa A palavra de Deus E vivamos essa verdade Em plenitude Ou nós ficamos Vivendo uma vida Medíocre Mediana Imprópria Aquilo que Cristo Fez Aquilo que o cavalo Qual é a resposta Que nós podemos perguntar Como nós temos respondido As verdades absolutas Da palavra de Deus Eu esqueço Tudo O prémio é um livro Mas foi um livro 20 e 20 e 40 e 60 Era não um marco Que aconteceu O evangelho é só uma História bonita Que traz o páscoo O coração O bicho é melhor O que acaba Ou pior Será que eu sei Jesus Porque eu tenho O livro de fé Eu tenho Dado essa batalha Para o livro de fé E o final Eu realmente Reconheço Que eu fui feito Nova Criação Uma nova espécie A maneira de pensar A palavra de agência E que a velha natureza O que mais conturo São dias de emoções Razões Pensamentos Relacionamento E agora eu posso Desfrutar E transmitir a todos Que essa verdade Não é uma pena Ela é real Aleluia Glória a Deus Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Quero finalizar Lá em um vídeo De Colossenses O apóstolo Paulo Falava em espírito Essas coisas Tão preciosas Eu acho que era isso Que fazia Toda a diferença Nesse povo Que eu vi da igreja Que eu tive Esses pais Nossos Que estão na fé Os heróis Estão na fé Enfrentar dificuldades Que não pode chegar Nem na rua Que nós não temos Porque o convite Que eles receberam Quando o evangelho Era pregado para eles Não é nesse evangelho Senhorinha Jesus Seu casamento Vai ser maravilha Você vai querer viver Você vai ser curado Você vai ser evitado Só que o evangelho É esse mesmo Vem ser Tocha Viva É No jardim De irmão Vem ser Comitinho Dos leões Eu vou dizer Todo mundo Vem ver Seus filhos Se esparnellhados Em graça pública Suas filhas Eles compradam O desenho Soldado No mano Mas o final É eternidade É eternidade É eternidade É eternidade Já é eternidade Já é eternidade Já é eternidade Por que vem Já tiver Que amanhã Ou não é Então faz oito É um negócio Que às vezes Eu não consigo ter Amanhã É eternidade É o mesmo Que é tão fácil Tão acessível Tão abundante Mas infelizmente Parece que a gente É lá Uma turma Tão sensível Tão indigrosa Tão fraca De pensamento De raciocínio De entendimento Porque isso Para mim É tão claro Como o sol Brilhando No ventre de céu Olha o que diz Colossenses 1 3 acendido 3 1 3 1 4 2 Como a prendência Que é fácil Para o nosso amado Conceito Para vós É um fiel Ministro De Cristo O qual Nos declarou Também O vosso amor Do Espírito Por essa razão Nossa A bendência O dia que O ouvimos Não cessamos Jorar por vós De pedir Que sejais Cheios Do conhecimento Da sua vontade Em toda A sabedoria E inteligência Espiritual Para que Possais Andar Dignamente Diante Do Senhor Agradando Em tudo Frutificando Em toda Vó Obra E crescendo No conhecimento De Deus A lancunha Corroborados Em toda Fortaleza Servindo A força Da sua glória Em toda A paciência E humildade Com gozo Dando graças A Pai Que nos fez Idômenos Para participar Da herança Dos santos Na luz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se isso Me encheu Com o coração Nó Se isso Não tirar As forças Suas pernas Se não Gasgar Sua garganta Olha Para a palavra Permite Que o Espírito De Deus Trabalhar Sua consciência Quebrar Os seus Mismos As mentiras Que ainda Resistem De cá Inverdades Que não deixam O fruto Espírito Produzir A abundância Em nós Nós ainda Vivemos Aquele Daquilo Que Jesus Sonou Mas ainda Vamos ver Essa palavra Aleluia Nós estamos Aqui Aleluia Inseridos No marão Estéreo De todo o universo A obra Da criação De Deus De nos fazer Sua imagem E sua semelhança Compartilando Conosco Pecadores Indignos Compartilando Conosco Da sua Natureza Aleluia Aleluia Se isso For suficiente Infelizmente A parte De nos Caberá Será É É É É É Porque Existe Maior Negário Que este O que Decário Proposta De Deus Para Convocê Para Convocê Para Comunidade De Entender Isso Que é Tanto Claro Para nós O que Porque Até Os Incalcos E Correrão Em Nada Nesse caminho Se Se A Deus Convocê De Se Abra Mas Eu quero Resultar Essa noite como está em Romanos Romanos capítulo 1 Deus Todo-Poderoso adorá-nos, glorificá-nos exaltá-nos pois no céu pois no céu é revelada a única que Deus contra toda impredada e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça porquanto o que de Deus pode conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou Deus se revelou Deus se manifestou Deus se fez conhecido desde o primeiro dia da hora da criação eles estavam lá se manifestando em amor e graça e comodura se esvaziando e criando tudo perfeito e bom deixa eu te falar desde o mais longe do planeta desde a mais distante estrela até o último grão da área desse planeta tudo foi feito pensando em nós para que o outro para que o outro veja o bem desse planeta sim, ó Deus eu creio tendo mudança e graça e conforto e alegria Deus eu creio tudo foi pensar no nosso aleluia veja olha aí versículo 20 porque os atributos invisíveis o seu eterno poder de unidade são claramente vistos desde a criação do mundo sendo percebidos mediante as coisas criadas de modo que eles são indescrutáveis ou seja não haverá desculpas é Deus e de um o homem teve conhecido a Deus contudo não o modificava como Deus nele deram graças antes suas especulações o seu desejo desfaleceram os seus corações os sensatos se obstureceram e se tornaram arrogantes senhores de si donos de si as verdades que são suas louquinhas eu acho que é assim mas que é isso preciso disso não não fale desse jeito não cuidado não 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 mudaram a glória do Deus e foram repetidos em semelhança da imagem do homem que foram repetidos até o ponto que os viados eram 40 séculos por isso por isso por isso olha só versículo 4 olha aí o maior juízo de todo pra mim isso aí é pior do inferno pior é que a condenação é a triera porque porque a primeira vez quando a pessoa tiver ela vai ser um impedente é meio que o dia tarde o que já vai estar sendo comentado tudo arrepender e chica agora aqui vai ter esperança mas quando acontece esse ativismo eu vou ser sincero pra vocês não tenho pena eu vou ter tempo porque pra mim é o pior é o pior lugar que alguém possa estar é esse qual o que Deus fala assim por isso Deus os entregou Deus fala assim como é que você quer entender é assim no pecado na luxúria na desobediência na dureza do coração aí é assim que você tem depois que eu te mostrei tudo no Deus todo o meu amor eu abri meu coração eu vou mostrar toda essa verdade formosura ainda você tem dureza do coração sim senhor eu quero entender do meu jeito eu acho que é assim Deus vai me contar viva do jeito que você quiser Deus nos entregou as incontriências de seus corações a imutícia ao ponto de desonar seus próprios povos entre si a degradação da natureza tem gente que o coração é tão tão obediente e Deus fala quando eu me pergunto você quer e aí essa pessoa vai me ver com a vida de mentiras achando que está tudo bem tudo perfeito que está tudo o que é para eles versículo 28 assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus Deus por sua vez entregou um sentimento depravado para fazer coisas que não convém estando cheio de poder de justiça malícia propícia maldade cheio de inveja de contenda maldade segura a dois aborrecedores judeiros desobedientes judeadores soberbos pregunçosos inventores de mágias fica a gente assim inventa problema no princípio desobediente aos pais médicos infiéis sem a impressão natural já viu gente assim pode ver alguém com a gente que aquilo não comoda o coração dele mas tornando assim o Senhor disse Deus e os próprios olha só dentro de seus mentes os quais conhecendo o bem o bem de Deus que declara digno de morte que está escolhendo para ti não somente as fases mas também a prova dos que está escolhendo para ti não somente não somente eu pergunto o que eu posso te chamar muito te adorar nesse não somente não somente não somente ou é ou é a decisão é nossa é Deus espero espero que a diversificação do mesmo início seja a verdade para purificar nos em abundância na nossa dispensa purificar para Deus e alcançar de propósito que eu sou do para nós um dia na eternidade amém 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 eu posso adorar acento ok amém fico claro para você amém 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 faz sentido glória a Deus salvo sem salvo sem grande você lembrar a sua vida que nós vimos nessa noite que se nós conseguimos levar e atacarmos e confrontarmos aquilo que faz que o salvo a lá no basta a palavra Deus me fez a sua justiça aleluia glorificado exaustado o Senhor nos reconciliou nos dando acesso direito a habitarmos um lugar tão santo tão comum tão perfeito é Deus é um pecador Deus que amor é esse Deus sabedoria que mesmo não se fundimos o Senhor entregou o seu precioso o seu doce aleluia 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 para poder nos lutar se as oram o Pai agradeço o Senhor imputou aleluia o pecado de todos nós o pecado mais grosseiro maravilhoso Deus coisas tão sujas e perfeitas deduz o substituto Deus parou só o Senhor compensava com tantos extraordinários só o Senhor vai executar um plano tão perfeito assim agora passamos nesse direito de sermos reconhecidos com si e de retornarmos a origem do seu oração da zona do livro e recebemos o Espírito do Senhor restaurando e mostra como é que foi caído obrigado Deus bom até confiar então Senhor potencialize agora Senhor na nossa mentalidade no nosso ser no nosso coração no nosso corpo todo todas todas verdades na natureza de Jesus a saúde a abundância a visão sobrenatural aleluia os donos que nos céus são famosos amém 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 Glória a Deus. Glória a Deus. E os filhos estavam sentados, o Senhor nos derrubou e nos recebou sem ferro e eterno diante da glória de Deus e dos seus anjos. Aleluia, 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A quem nasce, é o caráter do paladar. Quero mais do Senhor, Espírito. Ó Senhor. Precisa mais do Senhor. Revista-nos agora, Senhor, de todo o entendimento. Sim, ó Senhor. Por nós, repousa agora todo pensamento, cativo e obediência. Aleluia. E revisa a nossa consciência. Então, se aí também nós, da nossa maneira de crer, algo que ocorre as verdades absolutas da Sua Palavra. Nós lançamos por agora, nós evitamos todo conhecimento de nós mesmos, tudo aquilo que se ocorre, aquilo que se oferece na cruz. Ó Senhor, e nós nos colocamos de forma passiva, em obediência àquilo que se oferece. Que é a liberdade e a pagagem do nosso coração, na nossa vida, do nosso ser, do nosso ouvido, das nossas mãos, a nossa casa, o nosso lar com a nossa família, meu gente. Vem, meu irmão. 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 No nome de Jesus. Porque a partir de hoje, Pai, tudo aquilo que ainda havia nós, que tinha fagulhas da velha canturinha, nós voltamos nos livros, lançamos fora e abraçamos a cruz do Senhor. Amém. Vem, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Glória. Aleluia, Glória, Glória a Deus. 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 Glória a Deus.